Veja como a manipulação funciona. Um grande olá a todos, e esse vídeo é um vídeo que vai ser um pouco mais interessante e eu acho que ele é fundamental para que vocês entendam o que é essa tal manipulação que a gente tanto fala quer dizer, o que significa essa palavra manipulação, como é que ela funciona, o que é porque a gente sabe, a gente ouve falar que a gente é manipulado toda hora, a gente ouve falar que isso acontece a gente ouve falar que a gente é feito de trouxa, mas vocês entendem o mecanismo? Vocês entendem como é que isso realmente funciona? Então hoje eu vou mostrar um exemplo que ficou famoso para vocês verem como realmente funciona uma manipulação, tá? E essa manipulação aqui, ela é muito especial porque ela não tem realmente uma mensagem por trás, então ela é uma manipulação assim, sem propósito, tá? Ela é realmente para mostrar como funciona a manipulação e não em si para manipular alguém com propósito por trás Então o que é esse exemplo que eu vou mostrar para vocês hoje? Esse exemplo, ele é um exemplo que ficou famoso de um brinquedo do Ben 10, tá? Sabe o Ben 10, aquele personagem de desenho? Então o Ben 10, ele tem um brinquedinho que o nome do cara é brainstorm, tá? Brainstorm, para quem não sabe, é uma palavra em inglês que significa, então, uma tempestade de cérebro, né? Então seria quando a gente se reúne para ter ideias, é para quando tu quer, então, te reunir e pensar em ideias e ser criativo, tá? Pode ser tanto sozinho como com um grupo de pessoas E é bem comum usar isso em um grupo de pessoas, né? E aí, então, o nome desse brinquedinho era esse, mas muitas pessoas viram que tu podia ouvir Green Needle, ao invés de brainstorm Green Needle significa, então, agulha verde, né? E para quem agora ficou curioso de saber esses nomes, não se esqueçam que eu estou com um curso de inglês Vocês podem conferir aqui na descrição, o preço está super acessível e eu tenho ouvido reviews muito positivos Mas vamos lá Então agora eu vou mostrar para vocês o áudio, tá? O vídeo de uma pessoa ligando esse brinquedo E eu vou botar ali as duas palavras Brainstorm e Green Needle, tá? E aí eu vou tocar quatro vezes o brinquedo falando, tá? Eu quero que primeiro vocês olhem para a primeira palavra Depois para a segunda palavra Depois para a primeira de novo E depois para a segunda de novo, tá? E aí eu quero que vocês vejam o que vocês escutam Dependendo do que vocês leem, tá? Então vamos ver Bom, vocês já viram que então o que vocês escutam depende do que vocês estão lendo O que é muito interessante, né? Porque não deveria Quer dizer, tem esse estímulo externo que está vindo para a gente E a gente vai interpretar ele dependendo do que está na nossa cabeça Sim, é assim que funciona Por que as palavras não são objetivas? Por que os estímulos do mundo não são objetivos? Eles dependem da nossa interpretação O que não significa que eles não existam O que não significa que eles deixem de ser verdadeiros por causa disso Mas é simplesmente porque para que nós possamos entender eles Vai depender das nossas faculdades corporais, mentais Para que a gente consiga interpretar esse estímulo Para quem viu a série de psicologia social aqui do canal Vocês vão ver que o que está acontecendo ali é o fenômeno de priming É quando tu vai então expor a pessoa a um estímulo E a resposta a um estímulo futuro vai depender, então vai ser mudada Por causa desse estímulo primeiro que a pessoa teve Ou seja, digamos que tu ponha ali green needle A pessoa vai ler green needle Porque ela foi exposta então a esse estímulo escrito ali green needle E a pessoa vai ficar com isso na cabeça e quando ouvir ela vai ouvir green needle Então aqui vamos ver o que é a manipulação O que seria a manipulação nesse caso A manipulação ela seria a gente fazer isso Tu bota algo que vai mudar Que vai transformar a forma que uma pessoa vai receber um estímulo do mundo real Ou seja, nós estamos numa busca pela realidade Numa busca pela verdade Então nós estamos no mundo afora Nós queremos saber o que está acontecendo Nós queremos saber o que é verdade E nós queremos interpretar os estímulos do mundo exterior De uma forma que nós vamos encontrar então o que é mais correto Nós sempre tentamos fazer isso, certo? Nós buscamos o que é certo, nós buscamos o que é correto Mas o que é esse certo? O que é essa verdade? Bom, se eu estou falando com vocês agora, por exemplo Vocês vão querer entender o que eu estou querendo dizer Então vocês querem buscar a verdade que eu estou falando Vocês não gostariam de entender errado o que eu estou dizendo, certo? Então vocês estão aí botando esforço Para entender de uma forma correta o que eu estou dizendo Não significa que o que eu estou falando é certo Mas significa que vocês vão corretamente entender o que eu quero dizer Então aí, vocês já veem que a gente tem esse esforço então Para buscar o que é certo, né? E aqui, então, a manipulação Ela seria adicionar um estímulo, adicionar alguma coisa Qualquer coisa, tá? Que vai mudar essa nossa trajetória De entender corretamente a informação do mundo exterior E nesse caso, então, botar a palavra ali Green Needle, escrita Vai fazer exatamente isso Tu vai mudar a percepção da pessoa A pessoa não vai conseguir receber a informação da mesma forma Que ela receberia antes E agora, qual é a grande diferença que eu falo Entre uma mera manipulação E entre engenharia social, tá? A engenharia social é um tópico que a gente ainda vai entrar nesse canal E a definição que eu vou dar aqui para vocês Ela não é completa Porque tem vários, vários, vários fatores Eu estou escrevendo um livro sobre isso E quanto mais eu escrevo, mais eu vejo A quantidade de fatores importantíssimos que isso envolve, tá? Mas uma das coisas que deve ser Para ser um ato de engenharia social Não é todos, mas uma das coisas Que caracteriza a engenharia social Ao invés da mera manipulação É a questão do plano, tá? Para ser um projeto de engenharia social Tem que ter um plano Por quê? Porque, por exemplo Vocês conhecem pessoas que são manipuladoras, certo? Todo mundo conhece alguém que é manipulador Essa pessoa, ela não necessariamente é manipuladora de propósito Pode ser uma característica da sua personalidade Todo mundo tem um grau de manipulação Todo mundo manipula um pouco Digamos que tu quer ir com alguém Em uma churrascaria essa noite E a outra pessoa quer comer num restaurante italiano Tu vai ficar fazendo táticas de manipulação internas Para convencer a pessoa de ir no restaurante Mas isso nem sempre é consciente Nem sempre é uma coisa que tu vai sentar E vai planejar Como que eu vou convencer esta pessoa agora Para ir no restaurante que eu quero As pessoas não funcionam assim Mas na engenharia social funciona assim Tu vai ter um plano Tu vai ter um projeto Que tu vai seguir as táticas de manipulação Tais como essa de priming Que eu mostrei agora no vídeo Para que a gente consiga então chegar num objetivo Eu não vou entrar dentro Porque esse vídeo não é sobre engenharia social No futuro, quando eu for desenvolvendo mais As ideias que eu estou escrevendo Eu quero falar bastante com você sobre isso Porque é um tópico extrema, 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 extrema Extremamente importante Mas agora, eu só quero mostrar isso para vocês Então, as pessoas que têm um plano E gente, tem muitas pessoas que são assim Muitas pessoas planejam manipular as outras Muitas pessoas planejam afetar as outras Não só pessoas, mas também instituições, grupos E aqui a gente vê então Que essas táticas, elas podem ser usadas Então, propositalmente Para fazer com que tu Mude a tua percepção do mundo real Entende? Isso não é para dizer Que tu não poderia entender Green Needle Sem que tivesse escrito Tu também poderia Como foi o caso Algumas pessoas descobriram isso Sem que tivesse escrito Então, quando eles fizeram O boneco do Ben 10 aquele Eles queriam falar Brainstorm E a pessoa entendeu errado Green Needle Isso é ok Porque isso é uma falha da percepção da pessoa Agora, outra coisa É se Por algum interesse Qualquer que seja Alguém vai te mostrar com essa legenda Green Needle Para que tu entenda errado Para que tu entenda de uma forma diferente Do que tu entenderia no normal Entendeu? E aí que surge a manipulação A manipulação A manipulação preocupante Que é da engenharia social Ela vem Então quando existe um plano Ou seja, um projeto De então Atacar a cognição De uma pessoa De um indivíduo Ou de vários indivíduos Através de uma tática E essa tática do priming É uma das várias 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 táticas Que existem dentro da engenharia social Então esse É um exemplo Para vocês entenderem Como funciona O mecanismo da manipulação Eu acho que Apesar de ser um vídeo Meio simples É importante que a gente Pegue um exemplo como esse Simples Para que vocês entendam Como é que funciona isso Porque muitas vezes A gente fala Eu sou manipulado toda hora Eu sou manipulado toda hora Eu sou manipulado toda hora Mas a gente não entende Como é que funciona Esse mecanismo da manipulação Então agora Vocês já entenderam Eu imagino E se vocês não entenderam Deixem aqui nos comentários Que a gente pode conversar mais sobre isso E eu estou aqui Para responder as perguntas Espero que tenha esclarecido Como que funciona Então esse mecanismo Da manipulação E não se esqueçam De se inscrever no canal De deixar o like De compartilhar com os amigos Se vocês gostaram Porque vai ajudar bastante Aqui no meu crescimento Tá legal? E aí com a ajuda de vocês Eu vou cada vez mais Conseguir trazer Assuntos sobre esses tópicos De engenharia social E que relacionam muito Como a gente viu hoje Com a manipulação Mas que não são a mesma coisa Tá bom? Então é isso gente Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo